O filho fantástico também, né? Quando eu falei da Sandy, eu tava falando dos dois porque são muito parecidos, né? São gêneros diferentes, porém, na educação, são muito idênticos, né? A Sandy é uma aluna maravilhosa, é super inteligente, o Juninho é um bom aluno, digo maravilhoso, porque eu acho que o moleque é sempre mais, né? É mais brincalhão, já não leva tão a sério como uma menina, que a menina sempre cresce mais cedo do que o homem, né? Mas ele passa todos os anos, né? Com notas boas, é suficiente, né, Jô, pra passar. A gente sempre fala, porque a carreira deles é uma loucura também, né? Muita televisão, não tem muito tempo, então a gente fala, assim, tem que ir passando, tá excelente, né? Então, sendo um bom aluno, que ia ser ótimo. Ele chega, às vezes, a serem ótimos alunos também. Tem a porta do meu peito Depois eu dei a chave fora De frente pra essa eu Mandei a solidão fora Mandei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Mandei o primeiro passo Mandei o primeiro passo Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Em brilhada a porta do meu coração Como é que é? Não sabe do meu ponto fraco Nas minhas coisas e desejos E a vida só da minha pele Pois a minha boca E como será que começou essa história de amor Entre Chororó e Noeli? Foi num show A gente se via sempre A gente se via por shows Enquanto a minha mãe Eu viajando com a minha mãe Fazendo shows E eles também Então a gente se cruzava Às vezes em algum evento Que reunia vários artistas A gente se encontrava Mas foi num evento Em São Paulo Onde reuniu Nessa época já a dupla do meu pai Que era a Zé do Anjos, a do Pinho A minha mãe estava com o Miguel Era do Glacial Aí o meu pai Quando chegou a hora do meu pai Fazer o show Meu pai virou pro Chororó Falou Chororó, vou ali fazer um show Você toma conta da minha filha? Tomou Até hoje 18 anos já se passou Falava de Chitãozinho Chororó viaja pelo Brasil em tudo No imi, Sandro e Júnior também Como será que eles driblam a saudade Com tantos compromissos e desencontros? A gente dribla a saudade assim Telefone Bilhetinho Fotografia Televisão Às vezes tem um programa que vai passar De repente eu estou cantando Num programa de televisão E eles estão viajando Ou vice-versa Eles estão viajando Ou a gente está viajando Ao mesmo tempo E quando vê na televisão Aí fica assim mais próximo Mas realmente dá A saudade é muito grande sim É duro Porque a vida pra gente é muito corrida Porque eu chego de viagem Às vezes acontece a gente chegar de viagem E eles estarem saindo E a gente se encontrar no aeroporto Ou não dá tempo Por coisa de minutos A gente deixar de se encontrar Mas durante a semana De segunda Segunda, terça e quarta São os dias que a gente mais fica junto Mas sempre correndo De repente Chego de viagem Já tenho um programa de televisão pra gravar Já estão saindo Quando eu chego Eles estão saindo Que eu posso E eu vou junto E a gente faz um jeitinho dessa forma Diga pra ela Eu te amarei Vem a vida inteira Como cantor Ele é um sucesso É bom pai Amigo leal Mas como será o chororó marido? Marido? Cara, eu acho que Eu falo isso sempre Que Além de todo o amor que eu tenho por ele Como meu marido Como meu companheiro Já Entre namoro e casamento Dezoito anos Não posso falar dele Que eu choro Ele Além de tudo isso Eu falo pra todo mundo Isso sempre Se ele não fosse meu marido Com certeza Ele seria meu melhor amigo Porque ele é a melhor pessoa Que eu já conheço Meu marido Verdade É A gente ouve essas coisas Eu tava me lembrando Do dia do meu aniversário E tinha um show no dia E É quando eu estava no palco No final do show já O pessoal começou a cantar os parabéns Os fã clubes Que estão sempre nos shows E aproveito pra mandar um grande beijo Pra todos os meninos do fã clubes Os amigos Que sempre acompanham também Os fã clubes Que a gente tem vários no Brasil Aí cantando os parabéns De repente Entrou um áudio De uma música Da música Da minha preferida Que é Do Neil Diamond Eu sou fã dele Há muitos anos De repente Aquela música Eu já achei meio estranho Aí entrou uma homenagem Primeiramente Foi um Do pessoal da nossa equipe O Vaguinho Que é o técnico de som Que é uma voz Que é muito parecida Com a minha falando O pessoal falava Um monte de coisa Muito bonita Dirigindo a todos os amigos Da equipe Aí entrou aquela música Eu achei Estranho Já a música Já me deu aquele impacto Aí entrou todo mundo falando A Noeli Minha esposa Meus filhos Cada um fazendo uma mensagem Eu me debulhei Em lágrimas Foi muito bonito Foi eu acho O aniversário mais bonito Que eu passei Mesmo longe da minha família Foi muito emocionante Podendo estar perto A gente dá um jeitinho Nem que seja Em fita É E o show era que Pé de Campinas Em Tapego Eles estavam aqui Estavam aqui Estavam viajando Estavam em casa Eles estavam viajando Estavam viajando A gente tinha Assim a show Cada um Foi o último dia De show político E aí Todo mundo viajando E aí foi essa mensagem Na fita Foi fantástica Foi uma das Uma das maiores emoções Que eu senti Em uma data Importante Uma das datas Importantes da gente Foi no meu aniversário Como fez 40 anos E Charará Não deixa por menos Descreve pra nós A importância De sua mulher E seus filhos Em sua vida Definir minha esposa Também é difícil Falar Porque a gente Quando fala da família A gente se emociona Realmente Eu tenho o maior orgulho Dela Porque ela Além de tudo Que ela falou Que eu sou pra ela Eu acho que ela é mais pra mim Porque ser mulher de artista É mais difícil Do que ser uma mulher Normal Que já é uma barra Uma mulher Pra conduzir uma família Porque na realidade Quem acaba educando mais Mesmo os filhos São as esposas O homem está sempre Muito ocupado Trabalhando E buscando o pão Do dia a dia E essa incumbência Da educação Fica mais pra mãe E ela Como um maestro Sobre a batuta dela As crianças São maravilhosas A gente ouve Muitos elogios Todas as vezes Que as pessoas Falam da minha família Que a gente Comentam muito Eu me sinto Privilegiado Porque falam Que a gente É uma família exemplar Que muita gente Quer Se espelha na gente Como família E quando falam assim Eu penso logo nela Porque realmente Se a gente é assim Eu disse Quase que tudo isso é Com a sensibilidade De manter sempre Os pés no chão Eles contam O que fazem Para viver em harmonia Depois de 18 anos juntos A receita Eu acho que o principal É É um amor A gente se ama demais Eu acho que Quanto mais passa o tempo Às vezes Alguma jovenzinha Que vai casar Alguma pessoa fala Ah, mas eu não sei Casamento Depois acaba tudo Isso fica sem graça Casamento vira rotina Eu não tenho o que falar Porque Nesses anos Só melhorou A cada ano que passa A gente se ama mais A gente É mais unido A gente vive namorando Quando ele vai Quando ele vai chegar De viagem Meu coração ainda dispara Ainda tem um friozinho Na barriga Eu ainda vou me pentear Para a hora que ele chegar Nem que seja de madrugada Para esperar por ele Com o maior carinho Eu acho que o segredo É um pouquinho de tudo Primeiro Esse amor Que a gente tem Um pelo outro Coisa de respeito Respeito Jamais A gente nunca Em 15 anos de casado E 2,5 de namoro Nunca a gente se ofendeu Nenhuma ofensa De maneira nenhuma Nenhuma palavra mais forte O princípio de tudo É que Eu acho que as qualidades Tem que ser No mínimo 80, 90% Ter um pouquinho Só de defeito Porque acho que o ser humano Todo mundo erra Ninguém aqui é perfeito Tanto o Sânio Que a gente está falando Da qualidade Todo mundo tem defeito Mas tem que ter Esse equilíbrio A qualidade tem que ser Muito mais Para que a gente possa Aqueles 10, 100, 5% Que sobrar A gente tira de letra E assim se leva a vida Graças a Deus Com muita união Eu me espero neles Eu rezo para quando eu casar Para o casamento Ser igual a deles A seguir Chororó reúne a família Na cozinha E prepara a sobremesa Preferida de todos Sou muito pouco doce Mas eu curto muito Um pudim Vai para a cozinha E tendo a família Como plateia Prepara a sobremesa Preferida dele E de todos Bem gente Agora vocês Vem comigo Que eu vou mostrar Como é que a gente faz Um pudim A sobremesa do almoço Que é a minha preferida Os doces Dos doces que eu mais gosto Sou muito pouco doce Mas eu curto muito Um pudim Pudim né Pudim Vem Vem Está todo mundo aqui reunido Para comer o pudim Que eu vou fazer Espero que dê certo A da queimara Minha secretária A professora Para assuntos Aviatórios Já preparou Tudo O testinho Aqui Então A gente usa Para fazer esse pudim Pudim Dois ovos Uma latinha de leite Condensado E com a mesma lacinha Depois a gente coloca Um Deve dar mais ou menos Um copo de leite Mas eu aprendi assim Vamos ver assim Como é que funciona Primeiro os dois ovos Né Quebra os dois ovos Aqui Certo Ele já deixou preparadinho Aqui o leite condensado Leite condensado Aqui dentro Tem que pegar a colher Para tirar tudo Eu não tenho muita prática Geralmente eu não faço Direto Aqui Eu estava Estou pegando um galho Eu vou mostrar para vocês Que como eu falei Lá na Na chácara do meu irmão Eu não Chego para ter uma fome Não Sem queimar minhas lacinhas Tá bom Tá bom Eu vou deixar para o Juninho Depois É Juninho Não Não Tá bom Pode imaginar Outra pessoa Em meu lugar Tá com cara boa Tem mais um segredo Do pudim Eu gosto com furinho Mas quem não gosta É só passar pela peneirinha fina Ele fica sem furinho Ele fica sem furinho Eu gosto E o limãozinho Aqui também Tem mais um segredinho Que é para não deixar grudar Na panela Aquela coisa da calda Do pudim Tá A gente tem que Cortar ele em quatro É para não ficar preta A panela Bota aqui dentro da água Depois é só colocar A calda aqui sim Para preparar o pudim Tá Vamos lá Cadê minha sabedade Dagmar vem cá Se não dá Essa é a Dagmar Oi Cuida a gente Se eu engordo um pouquinho a mais A culpa é dela Tá bom Põe foguinha Dagmar Você tem que ler para a gente É uma calda Calda Deixa ele por baixo Por baixo Tá vendo Vê o que eu tenho que aprendi Ela é minha sogra Mariazinha Mostra a Rita Que eu Que eu Como é que é o apelido da vovó E como é que ela fala que ela é O que ela é pra mim Pra mim é o que ela é pra mim Pra você Pra você Pra mim é a porno sogra E essa cara Porque né Daí o programa Depois da meia noite A gente passa Aí ela fala Eu vejo ele como o Gema Que Deus que ele é Bom alívio E bom pai E pra mim O filho que eu não tive Você dá mais alguma coisa? Deixa a conta e passa a regra Passa a regra Agora eu tô vendo aqui Deixa eu mandar o dinheiro Pera que eu me paguei Pra ela falar bem É que eu tô aqui embalando É que eu tô aqui embalando É que eu tô aqui embalando Agora tá cozinhando É, vai cozinhando Se a parte a gente pensa Se eu não queimar minhas mãos Vou me mudar pra tocar violão Se eu fazer bolha na ponta dos dedos Aí ele troca Mano, mas se você precisar Você faz um mexidinho A noite é só Nossa, eu sou caprichoso No mexido e no miojo Sou bom no miojo também É fácil, né? Nossa senhora Não, mas precisa até fazer Arroz e feijão também Fácil, direitinho Já fiz muitas vezes Mas quando eu era criança Minha mãe era menor que eu Sobrar pra mim Dava a louça De vez em quando Ajudar a fazer um arroz Um feijão pra minha mãe Eu sempre fui assim Caprichoso, né? Tudo que eu vou fazer Costurar É, costurar Eu fazia roupa Eu já fiz muitas roupas de show Pra mim Quando eu tinha uns 18, 19 anos Eu era enjoado demais Pra passar a roupa Aquele tempo calça de fergal Não usava muito jeans ainda E isso eu tinha uns 18 anos Então eu gostava que eu vinha cortando Queria sair no cintureiro mesmo Naquela época eu não podia pagar o cintureiro Então eu mesmo passava Pra poder ficar do meu gosto E costurava Quando precisava, costurava também Então fazia roupa de show Os macacões Lembra quando usava os macacões Assim meio Alá, Elvis Presley Muitos daqueles Foi eu que fiz Já não sabia cortar Eu pedia pra uma cintureira Que tinha vizinha Cortava pra mim E eu costurava Fazia pôr espontadinho Bonitinho A calda já está pronta Aqui também vai estar no jeito Agora é só colocar Aqui a É massa que a gente chama É o leite batido com os ovos Bom, o meu pode ser mais gostoso que o da Ofélia Mas é mais famoso Não é o meu coração Começou, daqui a pouquinho, esse buraquinho que faz parte, porque eu tenho que sair para sair o vapor, né, para não se pingar em cima do pudim, tem que ser uma tampinha apurada, tá bom? Vamos aguardar, depois vocês vão ver a gente comendo ele, depois quando acabar a gente coloca uns pedacinhos de fruta, pêssego, pode ser ameixa, que vocês tiverem em casa, né, que vocês gostam, vocês gostam, cereja, hortelãzinha, só para dar uma decoradinha para ficar bonitinho, né, Quem gosta pode comer também as pedacinhas com a hortelãzinha e quem faz parte. Passar o dia com a família de Xororó é o bastante para conhecê-los, apesar do requinte que o cercam, a simplicidade e o jeito caipira, aqui não perderam a identidade. O que ele gosta? O que é? Não, mas ele vai passar, né? Não, eu gosto. Eu gosto. Geralmente, quando eu estou sozinho em casa, é quando vocês viajam, é que vai fazer o próximo. Ah, tem droga, está em casa. Ela faz uns macarrãozinhos, uns frangos fiados e uns frangos caipira para acompanhar. Não, mas agora eu vou contar um segredo dele. Segredo mesmo? É. Olha como é que ele gosta. Tu vai fazer? Não é assim. Pode, pode. Pode, pode. Macarrão. Aí não é nem assim. Não, é vontade, é, vamos ver. Macarrão. Aí vai um pouquinho. Quer dizer, pouquinho porque está na frente de você, né? É. Vai o arroz. Aham. Acho que quanto que ele sabe. Aham. Aí vai. É muito macio isso, né? Vai. Um pouquinho só. Aí, um fino assim, feijão. E eu vou deixar para você. Não vou mostrar tudo, porque pelo certo seria agora salado e aqui tudo misturado. Não, na realidade, eu coloco a saladinha antes, eu faço aqui uma mistura. Tudo que vocês viram aqui. Já comia salado, chegaram um pouquinho atrasados, não pegaram, eu comia. Isso é o almoço, né? Um pouquinho de tudo tem aqui, legumes, né? Eu gosto de churro, beterraba. Mistura tudo isso aqui, ó. Mussarelinha. Aí tempero. Começo o almoço, né? Aí eu dou uma paradinha, separo um pouquinho assim, aí faço o escadinho de peixe. Minha esposa fez aqui, ó. Mistura tudo. Aí tem a salada, assim, fica bonito, é colorido. Com o braço. Aí fica bom. Aí vai um franquim por cima aqui. Aí a gente vai, entendeu? Tá fazendo o que pode. É bem caiquira. A gente pega da cidade grande, né? Alguns costumes, né? Mas acho que o estômago não tem jeito. E continua caiquira, né? Mas é preciso também um camarãozinho, uma lagosta, de vez em quando. Eu sou caiquira, mas não sou burro. Tá bom. Obrigado. Vamos à luta? Tá bom? Gosto, gosto, tá. Depois do almoço, vem a sobremesa, preparada por chororó. Bem, deixa eu servir, então, né? Deixa eu cortar aqui o pudim. E eu mesmo preparei, porque vocês viram lá, né? Como é que você faz um pudim. Então, agora eu sou melhor pra comer o pudim. Eu não faço isso. Mas ficou bom. Mas ficou bonitinho. Ficou bonitinho, né? Tudo que eu faço, eu gosto de fazer direitinho. Né, velho? É. Primeiro o seu. Vamos lá. Vou fazer um pudim aqui. Não tem muito jeito de você vir, não. Eu sou meio bruxo. Deixa eu ver, Sônia, e você vir. Aqui é o quê? Vou ficar um pudim aqui. Vou uma fundinha. Ah, vai. Vai, pode ir. Quer um pudim? Quer um pudim? O pudim, todo mundo gosta de pintar, né? Principalmente você. É, eu gosto de levinho, ameixinho. Hoje eu tô com moral, né? Tudo que eu gosto é assim. 10 gravedores. 10 gravedores. Uma caldinha também, irmão? Eu tô bom. Eu... Eu sou dígula com a caldinha, né? Será que não tem de nada, né? Vocês observaram que eu comeu o maiorzinho que eu peguei, né? Um mais pegadinho, um pudim. Tô ouvindo? Quer? Tira o olho? Talvez tá bom, né? Bonitinho ficou, barulhinho. Tá assim? Tá bom. Bom? Quer casar comigo? Peguei ela pelo estômago, vocês viram, né? É, tá cansado, meu amor. Mas o mais doceiro aqui no ano, no caso, o pudim, sou eu, né? Eu só vou mais uma gelatina, fruta natural. Juninho adora o amango, que eu também gosto muito. Mas varia muito, né? O pudim, cada 15 dias, no mínimo, sai, né? O pudimzinho aqui. Mas sabe que eu não faço todas as vezes? Vai dar dar que magro. Isso é o olho especial pra vocês. A seguir, Xanaró mostra a canção que fez a Noeli, o álbum da família e o escritório, estampado de sucesso. Discos, prêmios e fotos retratam a vida nos palcos e fora deles. E, é, escritório aqui da minha casa, né? Me resolveu os meus negócios. E esses são alguns dos listos de ouro, né? A felicidade de cima são os primeiros. É, desde 60 dias apaixonados de... 68. Né? E foi o primeiro sucesso nosso. E nós recebemos os primeiros listos de ouro com mais de 150 mil copias vendidas. Depois, já veio Platina com Doce Amada, depois veio Tripo Platina, que vai aumentando a vendagem, né? Do Amante Amada. E no Filho de Cabelo nós ganhamos um quadro do Platina, que eu acho que ele não tá aqui, Filho de Cabelo. Mas, foi o primeiro disco, certamente eu já vendei mais de um milhão e meio de cópias. Esses discos, na verdade, são troféus, né? É, que a gente recebe pela vendagem dos discos. E aqui estão alguns deles. E aqui tem uma parada muito importante, que a gente fez questão de guardar, de mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Os primeiros artistas, primeira dupla do Brasil, José e Bilbao. Primeiro lugar na Billboard. Essa parada aqui, Latina, é importante. Nós estamos aqui entre as 40. Aqui, está em primeiro lugar, significa, depois de nós, o Christian, que é um grande fenômeno da música Latina. Luiz Miguel, que esteve no Brasil, um arraso, um show fantástico. Que eu tive o prazer, o privilégio de presenciar, né? O show dele. Glória e o Sérgio, também uma cantora fantástica, né? Aí vem o Sérgio Fernandes, a Rola Iglesias, também descendo. E a gente conseguiu ficar uma semana em primeiro lugar. Um sonho que a gente não tinha sonhado. E a Moça Guadalupe, né? Foi tema de uma novela em Miami, uma novela mexicana produzida nos Estados Unidos. E essa novela nos levou ao primeiro lugar em vários países latinos. Então, realmente, a gente tem que guardar e arquivar. E é um grande orgulho saber que o José Edruval, né? E vieram no Paraná com 7. Cheguei em São Paulo com 10 anos de idade. Com 26 anos de carreira. Nunca imaginava ser artista, ser cantor, ser sucesso um dia. A gente conseguiu chegar em primeiro lugar na Palácia do Adécio. Realmente é um privilégio, uma coisa fantástica. O outro momento importante foi esse daqui, ó. Um dos momentos tão lindos que a gente teve na carreira. Foi a nossa primeira encontro com os Bidís. Também era um grande sonho conhecer Bidís. A gente tinha sonho de conhecer um dia. Será que a gente cresceu ouvindo os Bidís, né? Também é com o reflexo, o sucesso da Jardim dos Bidís. E os Bidís, a gente conheceu, foi muito legal. E aqui, nesse contato, surgiu o convite pra gente cantar a música World. E cantar o World com eles, realmente, a gente nunca tinha sonhado. Então, foi um sonho que nós realizamos sem mesmo ter sonhado. E aqui são vários momentos super importantes da nossa vida, né? Ali tem também uma foto, um grande ídolo, o nosso Roberto Carlos. Que nos deu também um privilégio, um prazer da presença num show nosso no Palácia. Então, tá lá com a Maria Rita, a esposa dele e a minha esposa, Nuri. A gente tá naquela foto ali também, muito bonita. Eu quero mostrar pra vocês também, essa fotinha aqui atrás, essa escondidinha, ó. Aqui é a Serraria, onde eu morava no Paraná, que comecei a cantar. Por isso eu guardo essa foto, porque eu tenho um carinho aqui por esse lugarzinho. É aqui, essa aqui é a Serraria, a minha casa, a nossa casa, era aqui. Acho que é aqui, ó, da esquina aqui, onde tem essa árvore grande. Aqui eu brincava quando tinha da exonidade, e esse cafezal aqui, ó, ia caçar esse tirinho, que eu era essa dor de rolinha. Eu, realmente, eu matava passarinho, mas eu comia caça, porque a carne que a gente via era somente da minha casa, dos passarinhos. Aqui tinha uma venda, a gente ia fazer as compras ali, né, no dia a dia. Então, essas tolas aqui, ó, eu andava em cima aqui, que eu brincava, né. Esses caminhões velhos encostados. Então, eu, quando eu recebi essa foto, eu fiquei super feliz, coloquei nesse quadrinho e deixei aqui, porque acho que vale a pena eu guardar o lugarzinho que eu brincava na minha fone. Sempre que eu tô em casa, às vezes, na poxaria, eu vou ter fone e pera pra subir aí, ó, pra afinar. Acho que o papel vai afinar ainda, assim, acho que eu já assinei. Ó, pra pessoas, às vezes, nem o nome deixa, aí eu afino, né, tudo afinadinho já aqui. Foi tudo dia 27, foi agora esse mês que eu assinei. Então, isso aqui que eu tava falando, vale a pena, a gente vê que vale a pena a gente trabalhar e continuar o carinho que as pessoas têm, né, pelo nosso trabalho, também é uma coisa fantástica. Nos dá cada vez mais força pra continuar, botando e cantando no nosso presente. Em toda a casa, há um pontinho preferido. Aqui é a sala de TV. No momento romântico, Charará embala Noeli com a música que fez para ela. Muito bem, gente, aqui é a nossa sala íntima, né, quando a gente tem uma folguinha, né, pra ver uma novela, que eu sou noveleiro. Essa sala é a que a gente fica, né, a maior parte do tempo que fez aqui. E a gente vê os vídeos, né, por exemplo, aqui é o nosso vídeo laser, né, o primeiro que fez aqui no Brasil. E essa música aqui, ó, é a música que eu falei, que eu tô pensando nisso, né, que fez tudo a ver com a gente. É assim que eu amo. É assim que você chegou a mim E se alojou dentro de mim Fez e desfez no meu interior E me ensinou o que é o amor E agora vem dizer Que eu preciso te esquecer Pois tudo acabou E foi bom Quando durou Será que você não pode entender Que eu sem você não sei viver Sou mais Mas você do que eu É assim que te amo Muito mais que aderço É assim que te amo Sem você não existo pra mim Será que você não pode entender Será que você não pode entender Que eu sem você não sei viver Que eu sem você não sei viver Muito mais que aderço Muito mais que aderço É assim que te amo Sem você não existo pra mim 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 Essa música pra mim é muito emocionante Porque é bem por aí mesmo Eu acho que eu fico muito mais com eles Com minha família Com ela E comigo mesmo Eu acho que a minha maneira de amar é assim, me entregar de social mesmo, mas eu acho que eu não sou nada bom, porque fazendo isso eu consigo com que elas tenham para mim também. Ou se tiver que eu não sei se elas fazem isso, ou se eu sou o fato de ganhar. Eu sei que a gente se ama, que é bem por aí. É assim que se ama, tá bom? Bom, aí eu achei que ela não estava, eu acho que... é que na região de Campinas foi filmado aí. E cada vez meu irmão era muito urbano, eu sempre fui rural, vocês viram aqui a parte íntima do vídeo, eu estou na fazenda, né? Lá pertinho, já desde uma calvó, lá em montões, da cavalo, sabe, sendo vestido já de cowboy, os chitão falavam que era mais urbano do que eu. Hoje não, hoje ele está tão rural quanto eu, mas por aí está sempre curtindo o exercício, também agora desde o exercício é muito gostoso. Então a gente divide um pouco, né? Mas a minha vida, a nossa vida é quando a gente tem alcoólico e a gente procura passar esse momento de comer. Eu lhe peço, senhora, pra se volta esse amor. Eu não sei se eu me ouvir que essa música, eu não sei se eu me ouvir que essa música, eu não sei se eu me ouvir, que eu não sei se eu me ouvir. e mostra um abuso que eu tenho, e as pessoas gostam, essa música galopeira também é uma música que as vezes a gente fez o show por um tempo, por um tempo que a gente tem que voltar, que a violência é muito grande. E ele é muito romântico, e é uma melodia, uma balada mais arrumada, porém com a Lê já falando de amor muito sério, sei lá. Renasce em uma vida, caminho do fim, eu lhe peço Senhor, traz e volta esse amor, Senhor, eu lhe peço meu Deus, venha amor. É pena de mim, amor. Enquiro meu Deus. Quem aqui neste Mal. Ah, ah, ah Esse é o novo Ah, ah, ah Ah, ah, ah No próximo bloco, eles sentam o tapete da sala E nos mostram as fotos do álbum da família Ela está na beira do rio, em América de Campos É, olha, olha, o pai não tinha barriga, deixa eu mostrar Você agora é magrinha, assim, lisinha As fotos antigas, fica difícil conter os risos da própria imagem Nos álbuns, o retrato é um papel de uma família unida Hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui, ó Você não está nem escrito nada É o nosso álbum de casamento Viram aqui, ó Aqui era pra estar escrito casamento, tá Lê esse álbum de casamento Isso, faz enquanto você está escrito As fotos são demais, ó Isso Olha, isso aqui, estamos nas dois, ó Aqui no cartório, né Olha o meu cabelo E é melhor você passar mais rápido Não mostra muito detalhes Aqui foi uma época inspirista Que eu fui cortar meu cabelo O cara quase me deixou careca Fazer muitos anos que não usava cabelo curtinho E cortou Ah, tá rápido, ó Ah, a noiva chegou Viu só A chegada da noiva Meu pai Ela é o pai dela, o Zé do Rancho Muita gente conhece Vamos ver mais Aqui foi a entrega Aqui o padre E uma das coisas que a gente não esquece demais Fui as palavras Foram as palavras desse homem aqui, ó Foram muito, muito, muito importantes na nossa vida Ele me perguntou Você quer ser feliz, Durval? Falei, eu quero E você, Durval? Você quer ser feliz? Ela falou, eu quero Eu falei, você foi errado Você não pode, Durval, falar que você quer ser feliz Você tem que falar Você quer fazer a Melinha feliz Porque se você fizer ela feliz Ela vai te fazer feliz Essa é a receita Tá bom? Muito legal Aqui tem mais umas fotos Nossos pais É meu pai aqui, ó O seu Marinho Marinho Depois eu vou Depois eu vou mostrar ele mais legal Fica pra não fingir, não Né, essa é a Marelinha Mãe da Anuelinha Dizia dos Mães Nessa é meu pai Fina do Marinho Aí daqui, ó Melhorzinho da tua irmã Peste Vixe, nossa Lua de Mel Foi um pouco complicada, viu Porque a minha mãe tava com um problema Nesse dia do casamento, tadinha Ela tava com um cálculo renal Tava com uma cólica desenhanada Dizia tirar ele da Lua de Mel Liguei pra lá Meu marido ligou Que eu tava ruim Tava ruim Então a nossa Lua de Mel Foi adiada por três dias Aí nós fomos pra Ubaçuba, né, bem Comprei de Lua de Mel Nós tínhamos comprado um motorhome Que era pra depois a gente viajar Que era na capa Que era na conta capa Do filho de cabeça Aquele ônibus E a gente viajou nele Pra ir pra um canto Que tava com a Lua de Mel Foi bem simples e tal Mas o importante Não é a simplicidade do casamento O importante é que o casamento trípico Que vocês estão vendo pelo álbum aqui Mas que a felicidade existe Porque ela é muito grande Na nossa família Graças a Deus O padrinho, seu amigo, seu filho Alô, creitão Aqui, aqui tá a família reunida Meu pai Minha mãe Nós dois E a Ana Mariazinha E a Ana Mariazinha E o Ana Mariazinha Com os pais lá Como eu disse Essa foto eu acho muito legal A minha gente era jovem Não mudamos muito não, né Deferenciou demais Como eu disse Tá bom Aquela foto da jornada Todo mundo vê Faz tempo, viu Que, um ano? Mais um Mais? Aí, aqui é a minha irmã Chitão e a Dena O cunhado Ah, esse aqui é o Mauri, ó O tamanho que ele era, ó Ele tá cantando Já tem um filho quase o tamanho dele aqui Ele já virou um homem, né Então, tinha que ter mudado Sim, mudou Será que tá bom demais Ah, aqui tá uma família cozinha Aqui é a minha cunhada A Dena O Chitão A Rosália E aqui a Nilva O Mauri Da dupla, né E o Seãozinho A Meli O Ricardo Eu, minha mãe E o Mauri E o Seu Marinho, né O Seu Marinho Tá todinha, Renia Mas o Mauri Começa a cantando, né Cê viu Não teve, né Aqui é o seu padrinho, já, né Aqui é uma foto de amigo Estão Estou no casamento Casamento Falece com o José do Rio Preto A Basílica, lá É Aqui tá o Bércio Rossi, ó Esse aqui é um dos responsáveis Pelo nosso sucesso Ele é o autor da música Filho de Cabelo Eu saquei o Darcy Na época no dia Filho de Cabelo Ele não tinha feito a música ainda Que foi em 81 É, nosso padrinho O pastor João Aqui é o Homero Olha que magrinho Os padrinhos todos É, esse foi o álbum Amigo Ele tá na beira do Rio Em América de Campo É, meu pai não tinha barriga Deixa eu mostrar Você agora é magrinho Olha, tem um alizinho Olha você com o aliminho Aqui, ó Falei Nossa 57 dias Aqui Bebezinho Tem uma cara de malandro, hein Jô Safadinho Ai, que gordinho Por vir tanto a Campinas Começamos a gostar do clima aqui E quando nós compramos a primeira casa Sobrou o primeiro dinheirinho Nós compramos uma casa aqui Pra trazer a família, né A gente trouxe nossos pais Os irmãos A gente veio morar em Campinas Foi o nosso primeiro imóvel Nós compramos aqui E ficamos até hoje Olha, que gracinha Aqui é Sandy Aqui também, né A gente tem o cabelo, menina Eu, sim Eu já tava numa saga muito boa É A gente na praia A gente tem fraldinha na praia Aqui já é licente A gente tá em Campos do Jordão É É, que faz pouco tempo, né Tem mais Deixa eu explicar Que ele senta em cima de uma pedra Não tá tão alto assim É É É a preocupação dele, né Fica feio, né, pai Dia 2 do 6 Junho, né Aqui é você andando ali De cá De cá De cá De cá De cá De sala você ganhar primeiro lugar, né, Ju Deixar nada, pai Eu fiquei com o que fez Ela dá de dizer direito mesmo É o primo É o Alex também tá aqui, né, Nil Tá Tá cabelo curtinho Fala se é o primo Desenhum Filho do Chitão Férias é duro Ah, aqui ó Essa foi segunda, né Essa aqui foi a corrida entre os homens, né Aí A primeira foi no geral, né Todo mundo, né Que foi entre os homens Entre os homens é o segundo Tá bom, né Ó a medalha Tô feio A violinha Essa viola eu ganhei do meu sogro O Zé do Rancho e agora eu tô usando ela num show Tô cantando no Palace com ela Cantando com a boca na cidade Na moda de viola Tem mais aí, vem Tá cabelo? É o show, pai Tô, você vai ouvir Oba Ó mais beijo Aí, tá vendo Sempre grudado, não tem jeito, ó Aqui falaram que eu tava bonito E tiraram a fotografia Coisa de família A gente tá em Nova York Ó aí, ó A senhora mais uma Bonita, eu tô me sentindo aqui Ai, Tânia Tá bonitinho Tá feio Aqui, a gente tá em Nova York Ah, tá Então, na série a gente passa na fazenda Depois a gente vai pra Nova York sempre Vamos duas vezes, né Vamos outra vez a esse ano Porque os espetáculos da Broadway São realmente fantásticos Vale a pena a gente ver, né E sempre que a gente pode a gente vai Tentar com os amigos brasileiros Que estavam lá também Tendo um jantar, né Tudo por você Deixe meu coração falar por mim Tudo por amor A gente tá patinando Tá esquiando, né No Rock Seller O Rock Seller Onde isso aqui é o Juninho Dá pra ver Esse aqui Olha como é que ele tá Não dá nem pra ver o rosto, ó Capulsa, dá um buraquinho do olho de fora Tava nevando O frio que tava E ainda correndo, né A dupla A dupla unida desde pequenininho A seguir, Chororó realiza o sonho de pai Você vai ver a comemoração do aniversário de 15 anos de Sandy E ainda, saber mais sobre Chororó no Ping Pong Eu diria o filme favorito Grease Porque esse filme tem um significado especial pra mim Foi o primeiro filme que eu vi com a minha namorada Que hoje é a minha esposa, a Noeli E que a Sandy Se chama Sandy por causa da Sandra Day Do filme Grease Tentar ao lado de Chitãozinho Até ficarem velhinhos Viajar muito Principalmente para o exterior Se reciclar Esses são os planos de Chororó para o futuro Use o telefone Ou vá pensar o homem Escavar as coisas pra pior Ou busque seus amigos Com toda a sua gente E fale que eu não soube dar valor Vigem, irmãos Go back to Tem uma conduta de perfeição E isso pode ser visto Quando Chororó realizava o seu sonho E de todo pai Ver a filha comemorando 15 anos Vigem para o seu sonho O que é o seu sonho Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL